É o Mário Bolado, o bolado dos paredões GL Produções, paredão do chefão Eu brotei no balhão, a fim de me envolver Eu brotei no balhão, a fim de me envolver Com as nove, essa peca que gosta de dar prazer Com as novinha, essa peca que gosta de dar prazer Quando olhei na minha frente, mas que moreninha é essa? Quando olhei na minha frente, mas que lourinha é essa? Novinha, essa peca, toma, toma, na pé peca 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 E pra cantar comigo, chega pra cá, meu parceiro Jeff Costa O gigante dos paredões Bora Mário Bolado, é mais uma pra bater no paredão, hein? Toma Eu brotei no balhão, a fim de me envolver Eu brotei no balhão, a fim de me envolver Com as novinha, essa peca que gosta de dar prazer Com as novinha, essa peca que gosta de dar prazer Quando olhei na minha frente, mas que moreninha é essa? Quando olhei na minha frente, mas que lourinha é essa? Com as novinha, essa peca, toma, toma, na pé peca E novinha, essa peca, toma, toma, na pé peca Novinha, sapeca Toma, 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 toma na pepeca Novinha, sapeca Toma, toma na pepeca Tamo junto Gui, meu produtor estourado Gol treme tudo Vinícius iPhone Tamo junto Tia Vicosta, é nóis Tamo junto Mário Molado, daquele jeito, hein Estourando tudo, pai Tchau, 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 tchau